Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Hoje a gente vai fazer essa deliciosa torta de banana. É bem fácil de fazer e fica a massa bem crocante. Uma delícia! Você vai amar! Vamos lá? Nós vamos precisar de 3 ovos, 1 pitada de sal, 100 gramas de manteiga, 600 gramas de bananas, 3 a 4 bananas médias, 200 gramas de açúcar, 400 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, canela a gosto, 200 ml de leite. Aqui está todos os ingredientes e agora vamos ao passo a passo de como fazer a nossa torta de banana. Primeiro, descasquei as bananas e cortei em pedaços para ficar melhor para montar a torta. Vou deixar separado e cortei em pedacinhos pequenos também a manteiga. A manteiga está gelada, mas não precisa ser a manteiga gelada. Pode ser a manteiga em temperatura ambiente. Nessa vasilha coloquei a farinha de trigo, a metade do açúcar e a outra metade eu vou pôr na outra mistura dos ovos com o leite. Coloquei a manteiga, o fermento para bolo e o sal para realçar o sabor. Agora vamos mexer essa misturinha. Mexer os ingredientes secos. E agora tem que ser com a mão mesmo, porque tem que incorporar bem a manteiga com os outros ingredientes, a farinha e o açúcar. Prontinho. E agora eu vou começar a montar a torta de banana. Eu estou usando essa forma, ela mede 24 por 7. E estou colocando as bananas, forrando com as bananas. Já coloquei a primeira camada da mistura. Coloquei as bananas e agora estou colocando o restante da mistura seca, a farinha com o açúcar e a manteiga. E agora eu vou fazer a misturinha com os ovos, o leite e o restante do açúcar, que é para colocar por cima da torta, para poder levar ao forno. Gente, esse ovo aqui que é mais escurinho é porque é o ovo caipira, tá? Isso, agora eu estou batendo bem os ovos. Com o fuê, mas se você não tiver o fuê, pode ser o garfo mesmo. E daí tem que incorporar bem. Estou batendo para incorporar bem. E agora o resto do açúcar, que eu separei para colocar aqui nessa mistura. E estou batendo bastante para deixar bem cremosa essa mistura. O leite, 200 ml de leite. E agora só vou bater para deixar mais cremosa essa mistura. E vou jogar por cima da torta. É assim mesmo. É bem fácil essa torta de fazer. Não tem segredo nenhum. Então, em menos de 10 minutos, você monta a torta e leva de 30 a 40 minutos para assar. Bem rapidinho. Estou jogando por cima. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos. E também comente aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Joguei a canela por cima. A canela é a gosto, tá? Se você não gostar, não precisa. E levei ao forno já pré-aquecido a 180 graus. Eu adiantei o vídeo para não ficar muito longo. E aqui está a nossa torta de banana crocante. Uma delícia. Agora estou cortando para mostrar como ficou a nossa torta. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!